A conquista republicana de 30 a 40 cadeiras na Câmara não se materializou, o número mágico de 60 senadores republicanos necessário para o impeachment de Bill Clinton não foi alcançado e a Califórnia republicana há 16 anos caiu nas mãos democratas, além de manter a senadora Barbara Boxer no Congresso. Desanimado, o presidente da Câmara disse que vai ser preciso examinar de perto o que aconteceu e extrair lições para o futuro. Duas lições já eram conhecidas, mas foram ignoradas pelos estrategistas republicanos. Primeira, o partido se beneficiaria chegando mais para o centro. Segunda, a votação de ontem não seria um referendo sobre a vida pessoal de Bill Clinton. Como não foi, muito pelo contrário, até o nível de comparecimento do eleitorado, habitualmente baixo em eleições de meio-mandato, este ano foi ligeiramente melhor, beneficiando o partido do presidente. Para o líder democrata na Câmara, seu partido avançou porque se concentrou no que ele chama de assuntos da mesa da cozinha, como educação e previdência social. A maioria nas duas casas ainda continua sendo republicana, mas aumentou o equilíbrio de forças no Congresso. Agora são 223 cadeiras republicanas, cinco a menos que antes, 211 cadeiras democratas e uma independente. No Senado, tudo continua como antes. 55 republicanos contra 45 democratas, mas houve surpresas. O senador Alfonso D'Amato, por exemplo, foi desbancado pelo democrata Charles Schumer. Locke Faircloth, senador da Carolina do Norte vinculado pela primeira-dama Hillary Clinton a uma vasta conspiração da direita, também foi desbancado por um democrata. E o ex-lutador de Telecat, Jesse Ventura, acabou eleito governador de Minnesota. Para o ex-presidente George Bush, o fraco desempenho republicano em geral não tirou o sorriso do seu rosto. Ele agora tem dois filhos governadores. George W. Bush foi reeleito com facilidade no Texas e Jeb Bush se tornou governador da Flórida. No fim das contas, para a Casa Branca, até as pesquisas de boca diurna também foram motivo de comemoração. Cerca de 60% dos consultados aprovaram o desempenho de Bill Clinton no cargo, disseram que ele não deve renunciar e querem que o Congresso abandone o processo de impeachment. Quase dois terços dos entrevistados não querem Bill Clinton destituído. Cláudio Lessa, CBS Brasil, Washington.